Fala aí rapaziada, mais um vlog na área, hoje estou indo gravar minha nova single lá no estúdio do Coelho, meu grande amigo E não podia deixar de passar aqui né Aqui foi minha segunda casa por um grande tempo, trabalhei aqui uns bons anos E hoje eu sou parceiro deles, vim aqui prestigiar os brothers e fazer as comprinhas né Vamos lá, mostrar um pouquinho da loja pra vocês Grande brother Regis, parceiraço, pra quem não conhece a loja ainda, Camilinha, Andy, Diegones, grande Mark San Churu, e aí Churu, os caras tem de tudo, desde o mais barato até o mais caro, tem coisa pra caramba, olha aí Então vale a pena você vir conferir, fica aqui na rua Marechal Deodoro, no centro de São Bernardo, número 2455 Bora lá Essa aqui é a sala de áudio, aí os caras tem de tudo mano Dos fones baratos até os fones caros, cabo, interface, controladora, mesa de som, tem line, tem sub, tem monitor de referência E essa aqui é a sala de batera, olha que coisa linda Chegamos no estúdio, olha esse cara mano Que coisa linda velho Fala Tem um cara mais bonito que esse mano Não, você né, disparado O cara é um galã mano Olha que estúdio bonito mano Afi Maria Pô, você tem um puta bom gosto hein mano, parabéns velho É, entendi com você mano Que isso mano, olha só isso aqui velho Cara, é muito bonito mano, sério velho E aí, vamos fazer o que hoje? Bora trampar Vamos trampar, gravar o som novo Exatamente É isso aí mano, gravar um pouquinho pra vocês ficarem ligados aí Olha aí quem tá aí velho, caralho mano Mamuteira vai fazer as batera pra mim porque esse cara é foda velho É nóis cara Você é louco mano Valeu a satisfação total de estar participando dessa porra comigo É nóis cara, é a satisfação total de ir Fodido velho Você manda bem pra caralho velho Com todas as batera que você ouvi desse som aí ó Foi esse carinha que fez mano E esse carinha aqui que produziu mano É bonito pra caralho velho Porra mano, nem esqueci de você cara É um ralo É um ralo É um ralo Tá aqui Tá, 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 tá Fica legal mano Tá, tá, tá Isso aqui é aqui É, é, é É, puta velho É isso aí Agora senta desse lado aí Andresão Sempre Oh, vem É, puta velho Já esqueci tudo Lembrei É isso aí Isso aí velho Foi foda em Foda né Foi foda em cara Acho que dá pra usar Acho que dá pra usar Tá top Nossa Vixe, essas Essas acordes de cara Vixe, essas acordes de cara Rápido pra caralho mano Porra O bracinho cansa Que base a gente matou já tudo né mano Matamos Essa parte aqui é só bass E não tem nenhuma guitarra Ah não, tem Tem, tem, tem Suave Já tá tudo pronto mano Matava a batera certinho Matava o baixo Até meia noite no máximo A gente mata tudo Eu acho mano Eu acho É que a gente deu uma enrolada Hoje também né mano Sim mano A gente ficou trocando uma ideia É Mas é bom mano Trocando uma ideia Dá uma risada Tô dando uma serva É isso aí Matou Que foda mano Pode tirar o Pode Vou tirar aqui ó Vai lá Ó Tudo tá sendo gravado Com essa guitarra aqui ó Stagzinha Uma guitarrinha relativamente barata E fala aí Você tem um puta som Um puta som Um puta som Puta guitarra bacana velho É isso aí Vale a pena Vocês vão ouvir depois E vocês vão Sacar O que a gente tá falando Exatamente Vão ouvir E vão Curtir muito 4h43 da manhã mano A gente tá finalizando a grava agora É isso aí Coisa boa Vem pra aí Finalizamos as bases E a batera E aí na próxima No próximo estúdio update A gente vai gravar Ambiência Ambiência Solo Baixo O baixo E todos os carcaretes É isso aí E aí daqui a pouquinho O som tá pronto Vocês vão sacar aí Você curtiu o videozão aí Nesse formato vlog Aquele padrão né mano Se inscreve no canal Deixa o like aí Ativa o sininho Comenta aí Deixa aí nos comentários O que vocês acharam E é isso aí mano Até a próxima É nóis Até mais